E ontem a gente esteve lá e a gente preparou uma reportagem também contando um pouquinho mais de todo esse processo de restauração da Maria Fumaça. Vamos acompanhar. A locomotiva ficou parada por mais de 40 anos no pátio da extinta noroeste do Brasil NOB de Três Lagoas e passou por um processo de restauração. Agora pronta, equipes do departamento de obras da prefeitura começam a transferir o maquinário para outro local. Como explica o diretor do departamento de cultura, Erickson Plesley. O processo de retirada começou ontem com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, Departamento de Obras e Serviço Urbano, sob o direcionamento do senhor Osmar. E conta aí com o trajeto inicial que estava dentro do galpão do pátio de oficinas da NOB, que vai até esse galpão aqui do lado da estação ferroviária, que vai ficar ali para exposição do público. É claro que nós vamos ver umas medidas sanitárias que nós iremos dotar aí para início, para visitações de públicos e também de turistas. Para o processo de retirada da locomotiva Maria Fumaça do local de onde ela estava sendo restaurada, foi necessária a implantação de um trecho de linha férrea, para que a locomotiva possa ter acesso até o barracão da antiga ferrovia, onde ela ficará para exposição. O processo de construção da linha aqui é um processo que demanda por partes, né? Uma vez que nós temos curvas e finalmente nós teremos a linha reta que vai chegar de ré a locomotiva, ela vai de frente fazer a curva e depois vai vir de ré para o galpão, onde ela ficará exposta ali para a visitação. Então é uma equipe que demanda aí de muitos maquinários, né? Com duas pá carregadeiras e também de uma esteira para que faça a locomoção desses trilhos, que é de um peso considerável e demanda aí um trabalho de uma equipe aí que exige bastante técnica, né? E do pessoal aí que tem uma grande habilidade já nesse serviço de área de serviços urbanos. A restauração da Maria Fumaça começou no final de 2019. O serviço foi feito pela empresa Bergamo, construtora de Campo Grande, que contou com o auxílio de José Jorge Godói, ferroviário aposentado e especialista em restauro de máquinas a vapor. A Maria Fumaça estava parada no pátio da NOB em uma área descoberta, mas para fazer a restauração ela teve que ser colocada dentro de um barracão. Agora pronta, está prestes a ganhar um novo abrigo. O diretor de cultura destacou a importância da preservação do patrimônio histórico. É uma importância, assim, imensurável, né? Para a cidade de Tras Lagoas. A cidade de Tras Lagoas, ela foi projetada pela companhia Machado de Melo, que na época, já pensando no desenvolvimento da cidade, já com a chegada da linha férrea à noroeste do Brasil, né? Que passou a ser Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. E logo então nós temos aí a cidade desenvolvida, trazida aí de Bauru a Corumbá, né? Essa estrada aí que trouxe desenvolvimento para a cidade de Tras Lagoas. É claro que a locomotiva, a número 405, ela faz parte aí dessa cultura identitária da nossa cidade, que preserva e não só lembra aí os trabalhadores da ferrovia de sua época, como os de agora também, que nós temos aí bastante ex-ferroviários vivos, que vão poder se encantar com esse patrimônio que visto aí pela administração do prefeito Ângelo Guerreiro e a sua administração e a equipe toda. No mais, a gente temos a agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro pela sensibilidade de preservar não só a locomotiva, mas também os sítios históricos da malha ferroviária.